A gente rezava nas casas, o rosário, vou pedir o Ezequiel para colocar a imagem dela ali, da imagem. Essa imagem, a senhora Rainha Mensageira da Paz, na época nós saímos com essa imagem, essa imagem acho que ela pesa uns 30, 40 quilos, né? Ela é de resina. E do lado da mão dessa imagem tem uma bolinha branca, simboliza a hóstia, e do outro lado tem um terço. Aí a gente foi rezar na casa dessa moça, né? Ela chama até Joana, lá de Calaí de Minas. Na época, como eu falei, a gente estava rezando o rosário, e a mãe dela ligou para a minha esposa desesperada, né? Pediu, senão não podia ir lá na casa dela rizar, porque a filha dela estava com uma doença muito perigosa, a lupse, né? E ela ficava na cadeira de roda, e ela era bem magrinha, né? Ela sentiu uma dor enorme nos ossos, e a mãe dela estava desesperada, né? Sobre que a gente estava rezando nas casas. Como eu quero deixar bem claro aqui, né? Que nós somos apenas instrumentos. Nossa Senhora que agia, né? Nós somente rezava ali. Aí nós fomos rezar na casa dela, aí com o grupo, né? Chegamos na casa dela, assim, uma casa bem humildezinha, e ela estava sentada na cadeira de roda, assim, triste. Aí nós... a minha esposa não estava muito bem de saúde, ela estava com problema na perna, ela estava sentindo muita dor na perna, nas costas. Aí a gente começou a rezar com o grupo, né? Colocamos a imagem da Nossa Senhora, essa imagem que o Ezequiel mostrou aí. Começamos a rezar o rosário, né? Foi rezando, rezando, primeiro mistério, segundo mistério. Na hora que chegou no terceiro mistério, né? A minha esposa ouviu uma voz dentro do coração dela, ajoelha. Aí ela falou assim, mas como assim ajoelhar? Ah, eu não estou aguentando nem ficar sentada, estou com uma dor muito grande nas costas, não estou aguentando. A voz estando, não vou falar, ajoelha. Três vezes. E ela, né? Então tá bom, ela está falando, então eu vou ajoelhar. Aí ela ajoelhou, aí na hora que ela ajoelhou, né? No último texto, no último mistério do texto, se não me engano. Aí a gente rezou tudo, ela sentindo dor. Foi a gente rezando. Aí ela começou meio que chorando, né? Ela começou a chorar. Aí ela sentiu, assim, que alguma coisa estava acontecendo ali. Depois que nós terminamos o rosário, né? A moça, antes de terminar o rosário, a moça que estava na cadeira de rodas, ela foi deitar um pouco. Porque ela estava sentindo muita dor nos ossos, né? Porque a lúpsia é uma doença que é muito rigorosa. Aí, quando nós íamos rezar nas casas, nós tínhamos uma mania, assim, de... Mania não, né? Um jeito de nós, a gente levava a imagem, essa imagem que a gente mostrou, em todos os cômodos da casa, ali no fundo, no quintal. A gente pedia as pessoas se podia, né? E eles autorizavam. E a gente pegou a imagem ali, depois que terminou o rosário. Aí, eles foram cantando uma música, né? Um cântico ali. E nós fomos, né? Ali passando na sala, ali perto do banheiro, lá no fundo, no quintal. Quando chegou no quarto, que a moça estava deitada, aí, eu passei a imagem, assim, em cima, assim, da cama, né? Pedi a Nossa Senhora ali pra abençoar ela, né? E tudo ali. Aí, quando nós chegamos na sala, depois nós passamos nesse quarto, que nós olhamos pra mão de Nossa Senhora, eu peço... Coloca a imagem aí. Essa hóstia branca, que tá aqui na mão dela, ali, um negocinho branco, parecendo uma hóstia, caiu na barriga dessa moça, que tava na cama. Aí, nós todo mundo... Mas cadê a pecinha ali? E procuramos, nada. Eu olhei debaixo da mesa, ali, nada. A gente rodeou ela atrás da casa, nada. E aí, depois, ela... Nós fomos, entramos dentro do quarto, aí a minha esposa olhou, assim, aí essa pecinha tava em cima, assim, da barriga dela, de um lado. Aí, minha esposa falou assim, ó, receba a hóstia, Nossa Senhora tá te dando. Ela tá te abençoando nesse momento. Quando falou assim, essa moça começou a chorar, chorar, e todo mundo ali começou a chorar, e a gente começou a sentir um cheiro muito forte de perfume, um cheiro de rosa muito grande. Aí, todo mundo chorou. Aí, naquele momento, a gente sentiu que ela tava sendo curada por Nossa Senhora, através desse negócio em branco aí, né, que simboliza a hóstia. E aí, nós fomos embora. Quando foi no outro dia, a mãe dela ligou, falou que aquela noite ela dormiu como um anjo, não tinha sentido nenhuma dor aquela noite. Daí, ela sentiu mais força. Hoje, graças a Deus, ela foi curada aí pela oração do Rosário. Através da oração do Rosário, e ela tá lá pra dar o testemunho pra quem quiser. É tanto que eu liguei pra ela, conversei com ela, falei que a gente veio fazer o podcast, que era pra gravar um vídeo, pra gente colocar aqui esse testemunho pra ela contar. Só que ela tava viajando, ela falou assim que vai gravar depois, e vai mandar. Aí, se possível, vou colocar aqui pra vocês verem. Ela foi curada do lupus, através da oração do Santo Rosário.